Pois é, pessoal, de novo essa discussão, né? Mas eu vou explicar pra vocês de novo o que que tá acontecendo aqui, por que que é importante aumentar o preço da água nessa situação. Olha só essa manchete aqui, repórter da Globo chora, chorou, cara, ao relatar a ganância dos comerciantes malvadões lá do litoral norte de São Paulo que no meio de uma tragédia aumentaram o valor da água pra 93 reais um litro da água, né? Caramba, que gente malvada, não é mesmo? Eu vou explicar porque eles estão certos e você que reclamou disso está errado. Essa notícia foi sugerida por Lucas dos Santos, Dick Ovigarista e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, toda vez que tem uma tragédia aqui no Brasil isso acontece e ainda assim o pessoal continua reclamando. Ah, porque o comerciante está querendo ganhar dinheiro em cima das pobres vítimas e coisa e tal. E eu já expliquei pra vocês, economia é uma ciência física, é igual física. Você joga o negócio pro alto, ele cai, lembra? A lei da gravidade. F igual a GM1 versus M2 dividido por R. É sempre a mesma coisa. Ah, você acha injusta a lei da gravidade? Pois é, mas a lei da gravidade existe, ela vai acontecer. Você acha injusta a lei da oferta e da demanda? Eu tenho uma notícia ruim pra você. Não depende da boa vontade de comerciante ou não da ganância ou não do comerciante. Sempre o preço vai aumentar. Sabe por quê? Porque quando você tem uma demanda pequena pra uma oferta maior, e é o caso quando acontece esse tipo de tragédia, porque tipicamente a água de inundação, a água barrenta, ela entra no sistema de tratamento de água da prefeitura ou do lugar lá da empresa que serve água naquela região, então as casas todas ficam sem água, e daí as pessoas precisam de água pra beber, né? Água é algo que o ser humano precisa. E aí, imediatamente, então, você começa a ter uma demanda enorme de água, gente que não compra água normalmente, porque tem água da bica em casa, tem filtro em casa e coisa e tal, agora precisa comprar água porque não tem mais água sendo distribuída na casa da pessoa. Então, agora precisa comprar água. Então, aumentou a demanda. A demanda naquela região aumentou muito. E, ao mesmo tempo, com todas as estradas bloqueadas e um monte de problemas, os comerciantes têm dificuldade de repor o seu estoque. Então, no final das contas, você tem uma demanda mais alta e uma oferta mais alta também. Fatalmente, o preço vai subir. Isso é a coisa mais antiga em economia, a chamada lei da oferta e da demanda. E, de novo, não é questão de você achar justo ou injusto. Ah, mas é ganância, não sei o que, ela não interessa. Olha só, vamos supor que o comerciante mantém o preço dele. Sabe o que vai acontecer? Vai ter uma pessoa que vai comprar do comerciante, vai comprar todo o estoque do comerciante pelo preço tradicional e vai revender mais caro, porque ele sabe que pode revender agora mais caro, porque tem mais gente querendo. O valor da coisa já aumentou. Se algum idiota mantiver o preço baixo, sabe o que vai acontecer? Os outros vão se tomar proveito para comprar aquilo e revender. É o que acontece 100% das vezes. No final das contas, quem precisa mesmo vai ter que pagar o valor mais alto. É lei da física. Jogou o tijolo para o alto, o tijolo vai cair no chão de novo. Não tem o que você falar. Não importa se você acha justo ou injusto. É uma lei física. Teve uma demanda maior por uma oferta menor, o preço vai subir. Todas as vezes, 100% das vezes. Não interessa se as pessoas são boazinhas ou são gananciosas. Todas as pessoas são gananciosas a propósito, mas não interessa isso. Vai subir o preço do mesmo jeito. Enfim, olha só o caso que está aqui o repórter chorando. E não é só isso. Se você for no Twitter, tem um monte de gente falando não porque o Brasil não tem jeito, porque essas pessoas querem ganhar dinheiro num momento de tragédia e coisa e tal. Esquece isso. Preço não é definido pelo que a pessoa quer ou não quer. Preço é definido pelo mercado, pelo conjunto de pessoas. Por quê? Se fosse uma pessoa só, ele não conseguiria cobrar esse preço. Para para pensar. Se um botequim resolve botar lá o preço, R$93 o litro de água, você não ia comprar lá, você ia no botequim do lado e comprava no botequim do lado, não é mesmo? Por que está esse preço lá, o litro de água? É porque todo o mercado reagiu ao que está acontecendo. E é o tradicional nesse caso. E tem que fazer isso mesmo. Então, o primeiro ponto é, esquece essa questão de, ah, é justo, é injusto, ah, tadinho das pessoas que estão sofrendo. Eu concordo. É realmente triste a situação. Tem que mandar ajuda para eles. Tem que ajudar. Tem que mandar dinheiro para o pessoal que está lá. Isso é a forma correta de solidariamente você ajudar essas pessoas. A forma errada é você botar o preço baixo da água, forçar o preço baixo na água. Por quê? Vou dar para você dois motivos pelos quais o preço da água subir nessa situação é melhor para todo mundo. Primeiro motivo, as pessoas vão comprar só o mínimo necessário. Para para pensar. De repente, o seu João lá do Botequim, lá em São Sebastião, que foi o lugar aqui, ele tem 50 garrafas de água para vender. Normalmente, isso era mais do que o suficiente para a demanda. Agora, todo mundo precisa de água. Então, muita gente quer água. Só que, a pessoa sabendo que o preço da água está alto, ela não vai comprar água, sei lá, para dar banho no cachorro, para lavar o carro com água mineral. Ela vai comprar só a água que ela precisa mesmo para beber. E com isso, mais pessoas vão conseguir comprar água. Há um custo mais caro? Sim, é verdade. Há um custo mais caro. Mas, pelo menos, você garantiu a melhor distribuição dos recursos. É isso que o mercado faz. Ele garante que o recurso se distribui de forma melhor nessa situação. Se você bota o preço da água baixo, as pessoas vão comprar um monte de água lá, vão acabar desperdiçando água, e sabe o que vai acontecer? Vai acabar a água. Então, quem chegar depois lá na vendinha do seu Zé, não vai conseguir achar mais água para comprar, porque já venderam tudo. Compraram ou para desperdiçar, lavar o carro, dar banho no cachorro, esse tipo de coisa, ou então, para revender por um preço mais caro, porque é o que acontece com muita frequência nessa situação. Você vai na vendinha do seu Zé, não tem mais para vender, porque como a prefeitura faz fiscalização, essas coisas, o seu Zé tem que vender no preço normal. Só que aí, o que acontece? O pessoal compra do seu Zé no preço normal, e revende mais caro, porque não tem jeito. O valor da água subiu nessa situação. A demanda aumentou muito. Não tem como evitar isso. A demanda aumentou, a oferta diminuiu. O preço vem para cá. O preço sobe aqui para cima. A oferta, que é essa curva aqui, ela diminuiu. Então, agora ela está... Então, agora ela está aqui, em algum lugar aqui, e a demanda, que é essa curva azul aqui, ela aumentou. Essa aqui é a oferta. Agora eu quero fazer a outra, que é a demanda. A demanda aumentou muito. Está aqui agora. O que aconteceu com o preço? Esse aqui era o preço de equilíbrio. Aqui, agora o preço de equilíbrio, está aqui em cima. Bem mais caro, muito mais caro do que era antes. E isso é o correto, como eu expliquei. Isso garante a melhor eficiência na alocação de recursos. Ninguém vai sair comprando água a R$ 93,00 para dar banho no cachorro, para dar banho no gato. Vai comprar só o que precisa para beber. Ah, mas quem é rico vai comprar mais? Quem é rico pode comprar mais, mas mesmo rico, para que ele vai comprar água a R$ 93,00 para dar banho no gato? Ele espera uma semana, que você sabe que em uma semana o preço da água vai cair de novo, então ele compra o banho do gato dele na semana que vem. Mesmo rico, não vai querer gastar mais do que isso. Ah, e o pobre? O pobre não tem dinheiro para comprar. Sempre tem, R$ 100,00 dá um jeito de arrumar. Aí que cabe a ajuda das pessoas mesmo, de mandar dinheiro para o pessoal que está lá naquela região para precisar fazer frente a esse custo. Mas não tem jeito, o custo já aumentou, o valor já subiu. Não tem como evitar esse tipo de coisa. Então, é bom por esse lado que você garante uma melhor alocação dos recursos escassos lá, e é bom por um outro lado também. Por quê? O comerciante, o seu João, ele tem uma venda ali perto do litoral norte de São Paulo, não no litoral, não em São Sebastião, mas em uma outra cidade ali. Aí ele vê essa notícia, caramba, estão vendendo a R$ 93,00 o litro de água lá em São Sebastião. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar meu carro aqui, vou botar um monte de água aqui no meu carro, eu vou descer lá para São Sebastião para vender lá, porque dá dinheiro, você aumenta o incentivo para aumentar a oferta daquele produto. Cada vez mais vai ter gente da região ali, do entorno, querendo levar água para aquela região. Por quê? É o que eu falo, o preço sinaliza uma necessidade, há um desequilíbrio entre a oferta e a demanda naquela região. É isso que é o outro ponto fundamental de você ter o sistema de preços. É um sinal para a economia, precisamos de mais água nessa região. E naturalmente as pessoas vão tender a levar água para lá para ganhar dinheiro. Cara, todo mundo é ganancioso, todo mundo quer ganhar dinheiro e está certo, é assim que funciona o livre mercado mesmo. As pessoas vão levando água para lá e aí o que acontece? Resolve o problema da falta de água em São Sebastião. Quando chegar um monte de gente levando água para lá, acontece tipicamente isso daí. O valor sobe, chega num pico, depois cai. E as pessoas acabam tendo agora o problema delas atendido. Por quê? Porque justamente ninguém mexeu no preço. Deixa o preço flutuar, deixa subir. É, eu sei que é ruim. Eu sei que é um valor caro isso daí, mas é melhor assim do que se você interferir. Se o mercado, se o governo interfere, fala proibido vender mais caro a água, o que acontece? Não vai ter incentivo das outras pessoas levarem água para aquela região. Sabe o que vai acontecer? Vai levar mais tempo até o problema da falta d'água ser resolvido naquela região no final das contas. Então, deixa o preço flutuar. Vou dar para vocês um exemplo que aconteceu aqui no Rio de Janeiro que eu acompanhei, eu vivi na pele. lá em 2019, vocês lembram desse caso, eu fiz vários vídeos sobre isso aqui, a gente teve um grande problema de contaminação da água da Sedaia aqui no Rio de Janeiro com fezes humanas. É exatamente isso. Tinha merda na água que era distribuída aqui no Rio de Janeiro, né? Como você pode imaginar, as pessoas pararam de beber água de filtro, porque tudo bem, você tem um filtro que filtra aquilo na sua casa, mas ainda assim é estranho esse troço, né? Melhor comprar água mineral, né? Resultado, o que aconteceu? O preço da água mineral aqui na região disparou, foi um valor muito grande. Estava valendo quatro, cinco vezes o valor normal do litro de água. E aí, tenho que dar esse crédito, o Crivella foi correto nessa hora, ele não proibiu isso. O pessoal aqui na televisão estava fazendo campanha, não, Crivella, baixa uma lei tabelando o preço da água, proibindo subir o preço da água, ele não fez isso. E daí, a coisa resolveu rapidamente. Por quê? Porque resolve nas duas pontas. Primeiro, que ninguém compra água nesse valor se for pra desperdiçar, só compra o mínimo necessário. Então, isso garante uma alocação mais eficaz daquele recurso. E segundo, incentivou um monte de gente mais a vender água aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio, agora, você vai em banca de jornal, tem água mineral vendendo. Não sei se agora ainda tem, mas na época, pouco depois, poucos dias depois disso, porque para pra pensar, o preço da água chegou lá, 80, 90 reais o litro da água aqui no Rio, todo mundo quer vender água, você ganha dinheiro com isso, a banca de jornal começou a vender, a papelaria começou a vender, tudo quanto é loja, farmácia começou a vender água, todo mundo começou a vender água no Rio de Janeiro. E, rapidamente, resolveu o problema. O preço da água voltou ao normal, porque agora você trouxe a oferta de novo. Repara a importância do preço subir. O preço tem que subir. Tem que subir para resolver o problema do pessoal de São Sebastião mais rápido. É, eu sei, é doloroso. temos que mandar dinheiro para ajudar o pessoal lá. Agora, não ache que congelar preço, que tabelar preço é a solução para isso. Que punir os comerciantes que aumentarem o preço é a solução para isso. Não é. Os comerciantes têm que ser incentivados a fazer isso, numa situação dessa, tem que aumentar o preço para evitar que o atravessador ganhe dinheiro, que vai ser o atravessador que vai ganhar. Alguém vai comprar naquela lojinha e vai vender mais caro depois, o valor já subiu. garantir que as pessoas não comprem água demais, que elas comprem uma quantidade mínima necessária para elas justamente porque está caro e também para incentivar que outras pessoas levem água para aquela região afetada. Então, eu já falei esse caso em várias tragédias aqui no Brasil, tragédia de Brumadinho, em outras chuvas que tiveram aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, no caso da CEDAI, é sempre a mesma coisa. O pessoal fica com essa que não, que o comerciante é ganancioso, o cara quer ganhar dinheiro com o sofrimento das pessoas e não, não é isso, não é culpa do comerciante, é a economia. O livre mercado faz isso naturalmente e é positivo, é um mecanismo de melhora da situação. Parem de ver essa coisa, todo aumento de preço como ganância de quem quer cobrar. Não é assim que a economia funciona. Se fosse ganância da pessoa, a pessoa falia porque no que ela aumenta o preço, o concorrente não aumenta, o concorrente vai vender mais, ela não vai vender nada, ela quebra. Não existe isso, não é uma pessoa que decide o preço das coisas, é o mercado como um todo, é a curva da oferta e da demanda. Então, parem de reclamar disso daqui, de chorar como esse cara patético está chorando. Isso está certo, isso é o que tem que acontecer mesmo para a situação se resolver o mais rápido possível. Agora, se entrar governo aqui tabelando o preço de água, proibindo vender mais caro, aí sim, vai demorar mais. Por quê? Porque não tem mais incentivo agora para o pessoal levar água para lá. para que vai levar água? O preço é o mesmo, não vou ganhar nada levando água para lá, então vou ficar aqui quieto no meu canto. Repara o problema, deixa o preço subir. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.